E aí o caralho você com a bolsita o caralho você é caralho você com a bolsita a bolsita o chão e aí e aí não é quebrou 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 fazer um jeito só vaquinha e você me ajuda aí de beleza né desculpa os palavrão mas com ódio desse azar aqui não tem ânimo pra cá tá um pecado nessa boca não desculpa aí tá me ajuda a tomar me socorre valeu tamo junto merda estou tentando ligar não liga até não tem película porém não liga não liga não liga não responde não liga nem liga aqui ó nem mais nem menos de áudio nem power nem aqui no iniciar no biometria aqui ó parou ó ó o rombo aqui ó ó a rachadura aqui ó rachadura aqui ó uma pequena rachadura raiura aqui ó é me arrombei me fudir me fudir me fudir só tem uma solução vaquinha aí está o link me perdoe tanto palavrão com tanto ódio desse acidente valeu tudo só conto com vaquinha e com você esse canal só vai você pilotar drone quando eu trancar de celular ou consertar essa porcaria aqui enquanto eu não conserto essa porcaria aqui vou adquirir outra fica aí o link da vaquinha um forte abraço e valeu beijo a todos canal aeroclube ao vivo mais uma vez vai ter que adiar o primeiro voo do que mais leve do meu drone que ele estava previsto para fevereiro por um tempinho aí de março ou abril desse ano porque vou ter que providenciar o conserto ou a troca de celular até lá o link da vaquinha está aí valeu desculpa a notícia chata mas vamos nessa valeu